Às vezes os noivos podem cair em alguma selada, tem que tomar cuidado? Com certeza. De fato, foi o que o nosso amigo aqui falou, tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que ter indicação de alguém, ver realmente. Hoje em dia a internet está tão fácil, você vai lá, você digita, você procura, vê o trabalho que ele fez, sabe? Indicações, conhecer a empresa. E aí você fica bem mais tranquilo, porque você colocar um sonho na vida de uma pessoa, na qual você não conhece, esse sonho depois pode trazer uma grande consequência, um grande pesadelo para você que nem foi caso. Você coloca na mão de alguém, né? Você confia demais.